E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de A Lenda dos Campeões, pessoal. Pois é, teremos episódios seguidos agora até domingo, tá? Eu acredito, porque como eu acabei atrasando nos últimos finais de semana, eu vou conseguir encaixar 4 vídeos aí. E galera, é o seguinte, como eu falei pra vocês, eu te ajudo nos comentários e tal, eu estava pensando em um time competitivo e eu cheguei a algumas decisões. E eu não vou poder assim, né? Por questões estratégicas, jovens, eu não vou poder revelar todas, mas se você for acompanhando os vídeos, você vai ver quais que são os pokémons que eu escolhi para compor o meu time competitivo, tá? Eu fiz uma listinha com 9 pokémons e a gente vai capturando um por um. E a gente vai começar hoje aqui, então, além de treinar os pokémons que já temos, né? Por exemplo, o Charizard, o Alakazan e o Venossauro, que são certeza no meu time, a gente vai capturar o primeiro de água. Ah, Patife, mas e o Blastoise? Você não vai usar ele então, pessoal? O Blastoise, ele não é uma boa opção competitiva, tá? Porque eu posso conseguir um pokémon um pouquinho melhor que ele. Puta, mas antes eu preciso ir lá no spawn. Deixa eu até sair em qualquer lugar aqui. E aí eu vou lá pro spawn. Vou ter que voltar pro spawn. Cara, olha, não tá dando lag, velho. Vocês não estão ligados como esse servidor dedicado está tesão! Bom, simbora então pro spawn. Aliás, grande parte dos problemas foi por causa da mudança de servidor, né? Eu já tinha falado pra vocês, mas valeu muito a pena, porque vocês não estão ligados como a conexão disso aqui tá incrível. Bom, primeira coisa então, eu preciso substituir o Blastoise. Pra substituir o Blastoise, eu quero ir pra um lugar e eu preciso achar o pokémon que tá lá. Então chegamos aqui, beleza? Deixa eu ver se eu tô com as pokebolas, tô, porque vai que, né? Tem um Lug aqui dando palas. Então, beleza. Eu não lembro onde é que fica exatamente o ginásio, deixa eu ver. Coordenadas 3.018, 3.165. 3.018, 3.165, 3.018. Então aquele ali eu tenho que aumentar, o primeiro número eu tenho que aumentar, então é nessa direção. E o outro é 3.165, eu preciso aumentar aquele ali também. Então é nessa aqui mesmo? É, tá nessa direção de baixo aqui, tô certo. Ok, Charizard sai da pokebola, a gente vai voando que é mais rápido. Galera, então o primeiro que eu quero substituir é o Blastoise. Eu sei que algumas pessoas não vão gostar da ideia, o Blastoise também é um dos meus favoritos. São os três iniciais dos meus sonhos. Mas eu realmente preciso ter um pouquinho de foco aí no que diz respeito à grande liga no final, né? Então, eu já não treinei muito bem os EVs, então pelo menos o meu time precisa cobrir todas as deficiências. E um dos que eu quero é essas crianças aqui, ó. O ponto é que eu preciso de um nível mais baixinho. E os Slow Bros aqui estão a nível muito alto. Ó, tem uns Slow Pokes aqui, beleza. Exatamente um desses que eu quero. Vamos pegar o nível mais baixo aqui. Tem o nível 28. Tinha um 14 por aqui, não tinha? Tem um 16 aqui, demorou. Cadê o Blastoise? É ele que vai ter que pegar, porque ele vai dar ataques de água, a gente vai torcer pra não matar. Eu devia ter vindo se pá com algum Pokémon mais fraquinho. Mas sim, bora. Vamos tentar dar o ataque de bolha nele? Tá, boa. Perfeito. É o ataque que eu preciso e o Blastoise aguenta a porrada. Ih, rapaz. Mas mais um ataque já vai me ferrar, já. Como ele tá no nível baixo, eu acho que talvez uma outra ball seja... Mano, eu preciso produzir Pokébolas, velho. Ah, eu tenho o Dive Ball, né? Ele é de água, o Dive Ball provavelmente deve pegar. Vamos ver se ela funciona. Tá balançando a bolinha, a Pokébola ali, a Dive Ball. Beleza, pegamos o Slow Poke. Porque o Blastoise acabou de ajudar eu a capturar quem vai tirar ele do meu time, certo? Vai tirar pra sempre? Não, talvez eu ainda use ele na campanha, nos ginásios e tal. Porque é exatamente pra entrar na minha lista de favoritos. Mas, como eu falei, eu tô pensando agora num critério mais competitivo, né? Pra grande liga final. Eu realmente preciso estar com os Pokémons um pouquinho mais... Com uns focos diferentes. O Slow Bro, ele tem uma parada de psíquico muito bom, né? Então, o Slow Bro é uma ótima opção, né? Alta defesa, enfim. Por N motivos, eu vi que ele também tá no Tier, né? Ele tá na meta de Pokémons competitivos. Vocês sabem... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Calma, Dragonite. Não se mexe! Fica parado aí! Caralho! Caralho! É muito difícil achar esse bicho! É muito difícil! Ele tá em nível muito alto, ele vai me matar na hora que ele quiser. O que foi isso? O que foi isso? Ele derrubou. Calma, 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 calma. Vai Charizard. Calma. Não, 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 não foge, não foge, não foge. Calma, Charizard pra cima dele. Tá, eu vou dar um Flametower com muito medo de matar. Não, não matou. Beleza, perfeito. Ah, ele tá tentando usar Twister. Ele quer fugir. Ele tá queimado. Fugiu de novo. Filha da mãe, para de fugir! Galera, é muito raro achar um Dragonite. Velho, o pessoal tá dando a vida por um Dragonite. Tá, não para, Charizard, cacete. Dragon Rage não vai fazer nada, né? Tem que ser Flametower. Seria ótimo ter um Pokémon de gelo agora aqui. Ai! Ele usou Safe Guard, ok. Eu preciso dar mais hit nele, eu preciso deixar ele vermelho. Ah, Charizard caiu. Beleza, eu já imaginei que ele fosse cair mesmo. Vamos entrar com o Venossauro e tentar mandar um Razor Lifester. Acho que não vai matar ele, né? Não, beleza. Dá pouquíssimo dano de luz de passagem. Eu vou tentar dar um Double Edge. Tá, o Venossauro caiu. Beleza, calma. Tem o Blastoise e o Alakazam. Vai entrar o Alakazam. E a gente vai dar um... Deixa eu ver... Acho que o Confusion é o ataque mais fraco que eu tenho aqui. Tomara que não mate. Não matou, beleza. Beleza, agora é a hora de jogar Pokébolas, velho. Eu preciso de uma Pokébola fodaça. Fodaça, eu não faço ideia de qual que eu vou usar. Tá à noite, dá pra usar a Dusk. Vamos ver se a Dusk quebra o galho por enquanto. Arremessei. Entrou, ele vai fugir. Nível muito alto, velho. Eu precisava de Ultra Ball e eu tô sem, mano. Eu vou precisar fazer uma cara pra... Ah, ele já usou o Safe Guard. É minha última chance, mas se eu não pegar ele agora, eu não pego mais. Eu vou tentar usar a... Vamos ver... Vamos ver... Heavy Ball, ele é pesado. Talvez a Heavy Ball substitua a Ultra bem aqui. Joguei, vamos torcer. Cara, eu não posso dar mais hit nele. Filha da puta. Que merda. Slow Pok vai entrar? Vai entrar pra usar o que fiz, Slow Pok. Eu acho que eu preciso jogar a bola certa aqui, velho. Eu vou jogar agora... Mumball não. Mumball é terrível de usar. Eu vou usar a Love Ball. Vamos ver se eu dou sorte. É sexo feminino? Talvez dê. Apesar que o Slow Pok também. Mas vamos ver se eu tenho alguma chance. Não, fugiu. Filha da puta, mano. Ele vai matar todos os meus Pokémons. Que ódio. Será que o Blastoise consegue dar um Bubble sem matar ele? Vamos tentar. Ah, Blastoise vai cair. Ah, não. Ele fugiu. Puta que pariu. Puta que pariu. Dragonite é perfeito pro competitivo, mano. O bichinho safado. Mas beleza. A gente já sabe que além do Luggen, então aqui no ginásio da Misty, a gente também tem aí o spawn de Dragonite e enfim. Então é um bom lugar pra depois vir caçar Pokémons. Ai, caramba. A gente tentou. A gente tentou, pessoal. Bom, então beleza. A gente já tem o primeiro do meu time que eu queria, que é o Slow Pok. Eu preciso treinar ele. Eu preciso fazer ultra bolas urgente aqui. Então é o seguinte, galera. Vou fazer o primeiro cortezinho aqui do vídeo. Eu vou produzir ultra bolas enquanto isso. Eu preciso de coisa, do negocinho pretinho e da Pokébola amarela, se não me engano. Não demora muito pra fabricar a Pokébola, não. Mas eu vou parar então aqui, fabricar umas... Ah, eu não dei 7 home. Como sou burro, velho. O servidor reiniciou, né? Então a gente perdeu as nossas residências. E aí eu volto com vocês então quando eu tiver algumas ultra bolas pra gente capturar outro Pokémon que com foco na grande liga, beleza? Também eu vou dar uma treinada. A gente tem bastante vídeo até o final de semana aí pra fazer tudo o que a gente precisa. Mas eu acho que nesse aqui, pelo menos, a gente já consegue reestruturar... Mano, se o Jargonet tivesse vindo agora, moleque, ia ser só questão da gente bridar ele, pegar um baby e ficar feliz. Um dreitinho, né? Cacete, que azar. Que azar, jovens. Mas enfim. Então, pessoal, esperem aí só um pouquinho que a gente já volta. Bom, galera, então eu já tô nas etapas finais aqui. Eu queria só mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo, né? Eu coloco aqui as Apricorns amarelas no meio, coloco as pretas ao redor, Faço a tampinha, né? A base e a tampinha. Eu já tinha a base ali feita. Coloco o disco aqui embaixo. Marretinha de diamante. Tá bem rapidinho de fazer com a marreta de diamante. Assim, eu apelei, porque como eu queria ganhar tempo aqui, eu decidi fazer direto aqui. A gente vai fazer mais algumas aqui, ó. Demorou. Se eu precisar de mais, né? Base, né? Ou de botão, eu já tenho ali também pra fazer. Beleza? Ó, e por último aqui, o último Ultra Ball Disque. Beleza. Então agora eu venho na mesinha. Demorou. Eu tenho Iron Base e tenho Ultra Ball Disque. E aí é só colocar os botões aqui no meio e a gente faz Ultra Ball pra caralho. Beleza. Dez Ultra Bolas. Acho que tá bom. Por enquanto tá bom. Deixa eu guardar esse negócio aqui, certo? As bases desse negócio tem um montanho aqui, isso aqui aqui. Pra não esquecer depois, guardo os itens de Minecraft aqui, né? As Apricorns eu posso colocar aqui. Beleza. Eu colhi as Apricorns rapidinho ali, né? E já fiz. Então, ó. Tem mais algumas. Eu preciso de carvão, velho. Eu tô queimando tudo que eu tenho de madeira aqui e depois eu vou ficar sem... Cara, eu não tenho carvão mesmo. Não tenho. Aqui, ó. Ah, eu tenho carvão, gente. Fui mó burra, hein, velho. Deixa eu colocar uns sete aqui. Beleza. E vamos guardar o resto. Depois eu preciso numa mina pegar carvão e alguns outros... Outros... Minérios, né? Bom, beleza, então. Tô com bastante Ultra Ball aqui. É o que eu precisava mesmo. Tô com comida. Ok. Eu acho que eu já estou pronto pra partir na aventura de novo. Deixa eu deixar toda a comida aqui. Comida vai, mano. Como eu ia ter basado em peixe, ele tá com fome muito rápido. Ok. Eu preciso caçar um dos meus próximos alvos. E a maioria deles eu não sei o spawn, tá? Isso é bem difícil. Então, algumas pessoas me disseram que perto do Ginásio da Alma tem Ghastly. E eu quero realmente pegar um Ghastly e fazer um game, cara. Eu vou fazer uma equipe com nove pokémons pra essa liga. E no dia da liga eu decido quais que estão melhores. Com os melhores bebês e tal. E quais que, por algum motivo, tem alguns equilíbrios. Vamos ver. É do Arco-Íris, né? Ou é da Alma? Eu acho que era da Alma que o pessoal falou. Perto do Ginásio da Alma tem Ghastly. Então, vamos dar uma caçada por aqui. E vamos ver se eu acho algum Ghastly por aqui. Olha, tem um Chinchara ali, mano. Essa porra é valiosa. Ai, cacete. Sai daqui. Vai lá, cara. Dá o primeiro hit mesmo. Olha, o Chinchara é bacana. Deixa eu ver se eu consigo já mandar uma Quick Ball nele. Vamos ver se a Quick Ball já pega ele de uma vez logo e para de frescura. O Chinchara é bom depois pra usar de ferramenta de troca e trocar com o pessoal. Porque a galera também gosta da última evolução dele. Já é. O Chinchara é meu. Beleza. Mas não que eu vá treinar ele, tá, pessoal? Eu só captei ele realmente por moeda de troca. E ele não faz parte dos meus planos pro time competitivo. Meu Pokémon de fogo pro competitivo é o Charizard, né? Aí entra aquele negócio de ser meu Pokémon favorito. Que história, enfim. Ah, eu não falei pra vocês, né? O Vector. Vocês lembram do Magmizer lá? O Vector queria muito o Magmizer. Porque realmente é um dos planos dele. Aquele Pokémon lá, a evolução do Magmar. E aí ele, mano, me implorou muito. Ele disse que me amaria eternamente se eu desse. Aí eu falei, bom, se bora então. Então pode ficar e eu deixei com ele. E ele vai me dar algum item foda depois. Mas eu ainda não decidi o que eu peço. Mas enfim, tá lá no estoque. A hora que eu pedi ele me dar o item fodão. E ele me ajudou a evoluir o... Eu nem falei, né? Tô só usando o Alakazan. Ele me ajudou a evoluir o Alakazan, né? Então o Alakazan era cadabro ainda. E agora o Alakazan é... Cadê? Deixa eu jogar ele aqui, ó. Aliás, o Alakazan é um Alakazan, né? Ele era um cadabro e virou um Alakazan. Bom, pessoal. Então eu vou continuar aqui na busca pelo Gastly. Eu acho que eu já estou nos lados errados aqui. Deveriam ser florestas mais escuras. Tem chance dele aparecer só à noite. Eu não sei quanto tempo isso pode levar ainda. Mas ele não é o único plano. Também tem outros planos aí que... Assim que eu for encontrando outros Pokémons, né? Eu vou avisando vocês. Então é isso aí. Mais um quartinho rápido. Galera, eu estava aqui andando pela floresta. E olha o que eu achei, moleque. Vocês estão vendo esse brilhinho aqui? Esse negócio invisível? Então, mano. Eu preciso chegar nele e usar esse item aqui. É o Item Finder que eu fiz lá no começo da série. E se liga se a gente não achou aqui uma Dusk Stone, galera. Pois é. É muito importante fazer isso sempre que vê um brilhinho. Porque esses itens são muito difíceis de achar. E se você acha ele, é sinal de que tem alguma coisa importante ali, velho. Normalmente não é item bosta, não. É bem difícil de achar item bosta. E aqui, ó. Coincidentemente, já achamos uma árvore que tinha uma Sun Stone, uma Pedra do Sol. E, cara, eu já estou vendo ali no radar. Mano, explorar a noite é muito bom nesse mod, velho. Porque você encontra muita coisa que durante o dia você dificilmente encontra, mano. Aquele brilhinho ali, mano, é o mais difícil de achar, velho. Eu achar que ali foi muita sorte. Mas apesar que o item que veio, eu já tenho alguns, né? Mas não assim. E aqui a gente encontrou outra Dust Stone. Caraca. Demorou. Eu vou continuar andando aqui pela floresta. Então, como vocês sabem, eu estou procurando um Ghastly. Ou derivados, né? Não só nem um Ariadus. Que maneiro, velho. Eu não tinha visto um. Mas eu estou procurando um Ghastly. É isso aí. Está demorando um pouquinho para achar, porque é fantasma, é a noite, né? Toda uma treta. Mas achando qualquer coisinha aí, fiquem tranquilos que estamos juntos. Vocês estão ligados que eu venho aqui para avisar, né? Nossa, galera. Olha só quem eu encontrei aqui, dando palo. Olha só que coisa mais bonitinha, velho. Um Totodile, brother. Vamos para cima dele. Está nível 17. Mano, é uma graça, hein, gente? Vamos com o Slowpoke. Eu vou começar dando um Headbutt nele. Vamos ver se ajuda. Beleza. Bom golpe. Outro Headbutt. Tira uma quantidade decente de life e não mata. Eu tenho algum golpe de água? Nenhum. Então eu não vou fazer nada nele. Eu vou simplesmente abrir a minha bolsa e jogar uma... Deixa eu ver se eu tenho uma Dive Ball aqui para ele, porque ia combinar com ele. Mas não tenho. Bom, vamos jogar uma Ultra Ball então, que eu tenho de porrada aqui. Eu preciso fazer mais Ultra Ball já, né? Porque, na verdade, ele não estava nos meus planos, mas, como sempre, o Totodile é uma boa ferramenta de troca. É um Pokémon inicial e ele fugiu. Filha da puta, né? Se eu der Headbutt nele, eu vou matar. Se eu der Confusion, eu vou matar. Eu tenho só outros Pokémon no nível muito acima dele. Então eu tenho problemas. Será que o Blastoise mata? O Blastoise vai matar ele? Sem dúvida. Sem dúvida que o ataque de bolhas vai matar. Mas eu vou tentar. Matei. Bosta! Perdi a chance de pegar um Totodile. Mas enfim, pessoal. Pelo menos eu tentei, né? Eu estou aqui ao redor do ginásio do Pântano. Porque eu me liguei que ela, que é a treinadora de fantasmas. Então a chance de ter um fantasma por aqui é bem alta. Inclusive, eu estou vendo coisas voando ali. Ih, caralho. Esse bichinho me atacou. Espera aí. Deixa eu dar um Confusion nele. Tem alguma chance de eu encontrar o meu Ghastly aqui, mas acho que a chance não é muito alta ainda não. Talvez o Ghastly esteja mais para o meio do mato. Deixa eu atacar esse bicho aqui. Ele é bem errado, esse bicho, né? Algumas pessoas usam ele no competitivo também, mas ele não está nos meus planos. Vem, Charizard. Finaliza essa treta. O que aconteceu? Ué? Eu tinha trocado de Pokémon. Não entendi essa, jovens. Não entendi. Eu vou ter que voltar agora e curar ele. Bom, então, pessoal. Como vocês podem ver, eu continuo na busca aqui. Se você achar algum Pokémon raro, algum Pokémon interessante, eu venho e filmo. Mas essa é a parada, né, moleque? Não está fácil encontrar nenhum dos Pokémons que eu... Um Dig Puff, velho. Que bonitinho. Mas acho que ainda não é o que eu busco. Não é o que eu estou procurando. Mas enfim, pessoal. Então, estou rodando por aí. Estou andando por vários ginásios. Estou andando por vários gramados. Estou procurando itens. Estou procurando Pokémons diferenciados. E estou procurando Boss, velho. Faz muito tempo que eu não vejo... Eu não tenho uma batalha de Boss aqui para garantir uns itens legais, né? Enfim. Vou continuar aqui a minha jornada. E vocês continuam aí curtindo o vídeo. Lembrando aí, lembra de deixar o seu comentário, viu? Com suas dicas. Ou com o que você acha que eu posso fazer ou não na série. É sempre muito importante esse feedback. Não saia daí, jovem. Galera, achei mais um. Mais um para o meu time. É esse aqui, ó. É ele que eu quero. Ou ela, né? Lapras, molecada. Pois é. Então é o seguinte. Vamos ver qual o nível que está. Nível 42. Eu preciso de uma Lapras nível um pouquinho mais baixo. Nível 30 está já bacana. Vamos ver o próximo aqui. Temos uma outra Lapras nível 26. Perfeita. Tem três tentativas aqui para pegar a Lapras. Vamos jogar aqui o Venossauro, que vai ter uma vantagem de tipo contra o Lapras. Já foi na lata contra o Tentacool. Não, ele já foi contra o Pokémon errado já. Dá um folha na vale e aí acaba que você atreta logo o Venossauro. Pelo amor de Deus. A nossa meta aqui é capturar o Lapras, pessoal. Sim, é essa criatura aqui que eu quero para o meu time, jovem. Esse é o bicho. Vamos começar então aqui. Ih, mas eu acho que se eu der um Razor Leaf eu vou detonar, hein? Ah, foi direitinho. Beleza. Dá até para trocar de Pokémon. Vamos colocar o Slowpoke agora, que é o nível mais baixo. E vamos dar um Redbutt nela. Ai, ai, ai. Slowpoke não morre. Eu preciso dar Redbutt e não tirar dano. Beleza. Mais um Redbutt. Ela aguenta. Boa, garoto. Bag. Pokebola. E... Ela é grande. Acho que talvez dê para usar Heavy. Eu estou sem Dive. Vamos de Ultra. Vai, foda-se. Ultra é certeza que pega. Jogamos a Ultra Ball na Lapras. Vamos ver se vai rolar. E é uma... É perfeito para o time. Nível 26. Vai treinar rapidão. A gente vai pegar um nível alto. E a gente vai finalizar esse vídeo. Filha da puta fugiu. Sério? Sério mesmo? É, usa Disable no Lapras. Ai. Slowpoke se confusa, mas ele usou Disable. Vai, usa Disable de novo. Ai, ai, ai. Ele machucou ele mesmo. Tá, não dá mais. Vamos jogar outra Pokebola. Se aquela ali não foi, a gente vai jogar agora. Então, uma Heavy Ball. Vamos arriscar uma Pokebola pesada nesse... Puta, filha da puta, mano. Nível 26 já era para ter vindo. Já aquele tantinho de vida ali nojento. Caraca. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Tá esperando, esperando, esperando. Boa. Pegamos o Lapras, pessoal. Ai, que da hora, moleque. Que da hora, mano. O Lapras é um que eu estava procurando. Eu não sabia como eu ia achar. Eu dei muita sorte aqui de achar Dano Pala aqui perto do Ginásio da Misty. E... Cara, ele é mais um dos que eu quero para o meu time competitivo. Ele é mais um daquela listinha de nove. Então, deixa eu dar um jeito só de sair daqui. Eu preciso... Eu preciso ficar em pé em algum lugar aqui. Vamos lá, Blastoise. Me dropa aqui, por favor. Porra, galera. Que hora perfeita, mano. Sem maldade. Vai lá, Blastoise. Ai, ai. Me dropa, Blastoise. E... Volta a ver nossa... Que loucura que está isso aqui, né? Beleza. Vamos lá para o spawn. E eu vou curar eles. E eu vou já pegar no computador os primeiros pokémons da listinha que eu falei para vocês. Então, que eu estou falando desde o começo. Credo, eu peguei um negócio esquisito ali. Um cocô. Que coisa horrorosa. Então, galera. Eu vou mostrar para vocês a listinha. Eu vou mostrar os que já temos da listinha da equipe pro que eu quero para a Liga. E esse Lapras veio muito bem. Eu preciso treinar ele. Amanhã vai ser mais um dia de treinamento pesado aqui. Eu preciso deixar um respawn lá no... No pico das... Como é que fala? No pico das... De neve lá e outro no... O que é isso aqui? Gente, tem um baú aqui. Que loucura. Tá. Não era aqui que eu queria vir. Eu já curei, né? Eles já. Mas eu preciso pegar o Lapras e curar ele também. Então, galera. Eu peguei um Sheldr sem querer, tá? Depois, por qualquer dia, eu conto a história desse Sheldr pra vocês. Então, galera. Ó. O que eu posso garantir que está naquela equipe que eu falei pra vocês que eu quero separar? Está o Charizard. Está o Venossauro. Está o Lapras. E está o Slowpoke, tá? O Alakazam ainda não é uma certeza. O Blastoise, bem provavelmente não. Mas pra equipe profissional, porque eu quero levar pra liga esses quatro aqui, são certeza. Faltam dois Pokémons pra completar. Eu acho que vocês já vão tomando as suas ideias por aí. Mas eu acho que essa formação aqui vai ser bem counter pro pessoal que vai participar do campeonato. Certo? Por enquanto, pode ficar o Alakazam. O Blastoise, por enquanto, vai sair. Tá? Mas acho que a gente, num geral, o time já está começando a tomar uma forma que a gente vai usar no campeonato. E quem sabe que a gente consiga aí finalizar a liga Pokémon. Beleza, pessoal? Bom, então é aqui que a gente vai terminar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Antes, deixa eu dropar aqui, então, os dois novos membros aqui da equipe, né? Que é o Lapras e o Slowpoke. E a gente vai... Cadê o Lapras? Tá ali atrás, olha. É um Lapras pequenininho, né? Não é um Lapras muito grande, não. Mas já é o que eu tava querendo, ó. Os dois aí estão bem bonitinhos. Deixa eu ver. Eu consigo subir no Lapras, olha que legal. Olha ele. É que bonitinho, gente. Uma graça, né? Bom, então, esse time aqui pra liga vai cair muito bem, tá? Precisa treinar? Precisa treinar. Precisa crescer os dois. Quem sabe até talvez pra liga bridar eles e fazer pokémons pegar eles mais novinhos. Já treinar o ZV dele fodamente. Mas, a princípio, perto dos prazos que temos aí, tá tudo muito bem montado. Beleza? Então, seguintes. Se você gostou, não esquece de avaliar. Continuar dando seu apoio pra que essa série continue rolando nesse ritmo que tá. E eu queria agradecer o apoio de todos vocês desde o começo da série. Sempre deixando muito like, assistindo os vídeos inteiros. Tá realmente muito irada essa série. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E vai... Não, deixa eu terminar em cima dele. Vai, peraí. E vai... Leoooooooooo. E eu...